Você já cansou de... Eu te amo! Amanhã eu deposito o cheque sem falta! Chega! Mentiras nunca mais! Apresentamos o Torne-se um Detector de Mentiras Humano, de Robert Abraham. Aprenda passo a passo, de forma simples e objetiva, a detectar mentiras. Utilizando técnicas avançadas de programação neurolinguística e linguagem corporal, você vai ser capaz de identificar os mentirosos, evitando desgraças, perdas financeiras e emocionais. Essas técnicas são fáceis de aprender e vão expor as mentiras que lhe contam nas mais diversas situações. Mesmo que tenha sido uma mentira muito premeditada, disfarçada e ensaiada anteriormente, você vai saber como detectá-la imediatamente. Descubra também como interrogar em situações importantes, conduzindo uma entrevista de emprego, porque a maioria das mentiras é contada por telefone e como descobri-las. Aprenda três armadilhas mentais que eliminam qualquer dúvida sobre o mentiroso e suas intenções. E como usar sua própria linguagem corporal para influenciar pessoas e projetar uma imagem misteriosa, poderosa e respeitada. Será que seu patrão realmente planeja lhe dar aquele aumento ou está apenas lhe enrolando? Imagine isso! Ninguém vai trair você! Ninguém vai trapacear você! Ninguém vai enganar você! Nunca! Ligue agora e adquira o seu Torne-se um detector de mentiras humano! Como lançamento introdutório, incluiremos também o curso Leia Pensamentos com o Fator Raio X, inteiramente grátis. Aprenda neste curso como decifrar as mentes das pessoas usando técnicas de leitura fria. Mentiras nunca mais!